Como assim, você é a noiva? A noiva sou eu. Ah, você é a noiva cadáver, né? Mentindo assim, na cara dura. Só podia ser mãe de Jéssica mesmo, né? Não, minha xincalha, Ferdinando. Ah, que isso? Fumade! Oi. Olha o que eu achei. Esse véu aqui foi na época que eu casei com o Finat e Zil. Ai, maravilhosa a noiva do Chucky, gente. Muito linda. Para de sonhar, tá, lindinha? Maravilhosa, agora tira. Vou tirar nada. Isso daqui que eu vou usar para ser a noiva. Noiva? Como assim, gente? Tem alguma coisa errada aqui, tá? Nós três, então, tiramos o quê? A noiva? Gente, eu posso saber que guitarinha é esta, por favor, gente. Olha só, uma noiva linda como eu, a cara da Lady Diane. Eu preciso de paz em casa para descansar aqui. Olha aqui, você não encosta no Kevinho, tá? Que ele é meu. E isso também vale para vocês duas. Vocês estão despertando o pior que têm em mim, viado. Vocês me aguardem, hein, caraca? Eu vou provar para vocês e depois vou lá dentro provar para essa tacada. Que eu estou certa que meu papel está aqui, ó. Chego a estar nervosa, ó. Aqui, ó. O meu está aqui também, ó. Aqui, ó. Noiva. Então, noiva, truco eu. Noiva eu também. Eu quero saber quem foi a arironha que fez esses papéis. Que eu descobri quem foi a vaca que fez isso. Eu vou dar sete tapas na cara com ripa. Vai dar sete tapas na cara com ripa em você mesma? Foi você que fez, né, menina? Mas sabe por quê? Porque vocês querem falar na minha cabeça. Aí era para eu escrever mãe da noiva, irmã da noiva, prima da noiva, subida da noiva. Eu escrevi tudo noiva, 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 noiva. E agora, como é que a gente vai resolver isso? Ô, 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 nossa senhora, que isso, que produção. Gostou? Nossa, você é bonita demais. Que isso, gente? Vai ter mais de um casamento aqui na Roça e eu não estou sabendo, né? É, não, é, vai ter um casamento só. Só que a Terezinha se atrapalhou na hora do sorteio e agora você tem quatro noivas. Peraí, gente, quatro noivas não é um pouquinho demais aqui porque é vinho, não? Eu também acho, bebê, eu acho que então devia ficar só nós dois, não é verdade? Larga de ser ridícula! Você acha que ele vai querer você ter no Terezão com o mexilhão delícia? Eu, hein? A raia batendo palma pra ele de dois em dois minutos. Ah, para! Eu vou ser a noiva dele, tá? O que é isso? Não, são os garotos lá na laje testando os fogos de artifício pro meu casamento com o Kevin. Ah, uns fogos. Bom, gente, eu até me casaria com vocês três, mas em um outro dia, num outro momento, sabe o que é? Hoje tudo que eu preciso é conseguir sobreviver a esses fogos de artifício. Peraí, 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 Peraí. Ai, meu Deus. Sabe o que vocês fizeram? Ele ficou apavorado com tanta noiva, né? Você não, vou ser, linda, olha só. Eu sou uma pessoa humana. Então vou fazer o seguinte. Eu vou casar com o Kevin e vocês vão ser as madrinhas. Meu amor, eu vou tentar acalmar os ânimos do pessoal lá dentro, tá? E você... Ah, fica à vontade. Mas como fica à vontade, gente? Mas que povo mais sem educação, lá com a gente sozinha, assim, na sala, não oferece nem uma água pra visita, nada, nem um cafezinho, se nem se tem gás, mas eu preciso estar também. Ah, se bem que eu tô acostumada a ficar nessa casa, tão à vontade, nessa casa sozinha, nem uma bebidinha pra gente disfarçar, ver todo mundo mais bonito, né? Uma bebidinha junina. Não acredito o que temos aqui. Meu Deus, o que é isso? Pau na coxa. Ui! Faz tanto tempo que eu não sei o que é um pau na coxa que eu nem lembro mais, gente. Olha isso, gente, isso aqui é o quê? Calcinha de nailo. Uh, cavadíssima! A gente entrega até o que não fez, não é? Olha só, gente. Ai, não acredito, gente. Periquita acesa! Ai, meu número! É meu número! Com certeza, periquita, ninguém me segura hoje. Hoje eu vou rodar essa peça. Eu já fiz de tudo, mas a Teresinha não sai daquele quarto por nada. Eu vou lá ver o que ela tem. O que foi, minha comade? Eu vou ter que dar razão à Jéssica. Eu vou casar comigo mesma. Calma, tá? Porque eu acho que você está se precipitando. Ih, Reginel me ligando? Não atende! Ué, por que ele ligou pra você? Ah, eu desliguei meu telefone que eu não quero falar com ele. Não atende! Calma, não! Comade, não! Dinda, tem certeza que você não vai contendo. Atende! N-O-N-O-T-I-U! N-O-T-I-U! Atende! Não! Atende logo essa merda! Isso, vai, atende! Oi! Não! Não! Jura? Jura! Mas eles estão bem? Pelo amor de Deus! Comade, eu não vou aguentar esse viúva de novo! Não, 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 não! Não vai estar pensando, não, não, calma! Eu vou passando mal! Calma, calma, desembouça logo! Tá, tá bom, pode deixar que eu aviso, beijo. Vai, 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 vai! Não, comade, vai... Calma! Gente! Fala, menina! A gente não esqueceu de avisar que ela tinha um evento com a Kombi em Saquarema, chegando lá, a Kombi quebrou. Tinha que quebrar a Kombi dele e a cara dele. E Bebeto? Bebeto estava junto, aí deu uma de mecânico e terminou de quebrar a Kombi. Os dois estão sem crédito, mas já estão voltando. Empurrando a Kombi. Sabe o que eu vou fazer com o Safran aqui? Ó, vou usar no velório deles. Agora você vê, eles estão pensando que é aqui, por que que eles não responderam. Bota aí que eu vou mandar uma mensagem pra ele. Pronto. Apertou o preto? Apertei. Eu vou aí falar. Não, pode ficar daí mesmo, Tepê. Pelo tom da sua voz, o áudio já vai chegar no tom mais alto, entendeu? Regineu e Bebeto, aqui é Tereza Tizil. Me mostra, me mostra. Tereza Tizil. Ponto. Eu quero a reunião hoje lá dentro do meu quarto, vírgula, com os dois juntos, exclamação. Eu não tô entendendo a palhaçada, que vocês foram fazendo isso aquarema, ponto e vírgula. Porque mora no Meia, parou a palhaçada, parou a gracinha. Assinado, Tereza Tizil no Morro do Cerol. Quatro socos, cinco facadas, a perna quebrada e a carinha de ódio. Nossa, que violência, Dima. Nossa, demais. E aí, família? Beleza? Beleza? Ó, tô com três notícias. Uma boa e duas ruim. Quanto a primeira boa? Bom, vou falar a ruim. Tá. Bom, a ruim é que eu mandei mensagem pro Fábio de Melo, ele visualizou e não respondeu. Bom, agora eu vou falar as notícias boas. Uma é que eu sou igualzinho a ele. Aonde, comadre, que ele é igual a ele? Ô, além de eu ser igual, eu sei me comportar igual ao padre. Quer ver só? Erguei as mãos e dá... Ah, Zé, esse aí é o padre Marcelo Rossi. Ah, comadre sabe o que é comadre, é biata. Ó, quer saber? Eu vou dar logo a terceira notícia única, eu não vou fazer aqui enrolo, não. Vai, fala logo. Tá difícil de falar, mas eu vou falar. A gente já procurou em tudo quanto é lugar, da pensão. E ninguém achou a noiva. Meu Deus, será que a Jéssica está se traindo? Ela se deixou no próprio altar? Vocês acham que Jéssica vai dar esse modo? Aparecida e perseverar do jeito que é? Para! Você acha que ela vai abandonar ela no altar? E a vergonha que ela vai passar perante a sociedade? O que? Vou lá dentro beber uma água, só volto no melhor do casamento. A separação? Não, come-se e bebe. Vai, vai, logo. Porque a gente vai para o casamento, porque vai comer salgadinho, o churrasco, a pipi. Vamos embora, cara. Já volto comadre. Bora, Tina, bora. Ah, não estou acreditando que a Jéssica está aprontando isso. Aí, os convidados indo embora. Como é que vai ser, gente? Dona Jo, por favor. A Jéssica é uma menina honesta. Nesse momento, eu tenho certeza que ela deve estar em alguma casa de slink fazendo uma suruba, cheio de gente que ela nem conhece, bebendo uma bebida toda batizada. Ai, isso é coisa de... Ai, 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 ui. Ah, não, foi o terceiro que eu tenho a rajar, Jéssica. Jéssica, você estava se traindo, minha filha. Sim, eu estava me traindo, mas eu vou te falar, até que eu gostei. Lacraia, eu amei você no papel de amante. Sabe por quê? Porque o amante, gente, o amante, ele fica com a melhor parte. Não tem boleto, não tem nada disso. Olha a mulher do cima da câmera, só alegria. Jéssica, de como você é, capajeste, você é a marreta. Capa Jéssica. Capa Jéssica. Capa Jéssica. Curtiu a ideia. Bom, caraca, meu primeiro casamento e já teve traição e escândalo. Eu vou bombar como Padre Gato, Branca. Padre Gato, você pode usar até o nome de Padre Fábio de Zélio. Ah, meu amor. Bom, não tem casamento, mas a festa vai continuar, tá? Porque eu já até convidei o meu novinho, né? Ah, gente, mães não convidam novinhos. Convidam sim, Jéssica. E o meu novinho não é boy lixo, não. E olha, dança bem como ninguém. Vem, Kevinho! Alô, alô, beijãozão! Beijão, cheveu! Não sei se eu rio ou se eu choro. Tá emocionado, né? Segura outra parte aqui, ó. Se quiser falar de amor, fale com o Zé Linho. Deixa eu mamar, deixa eu ser teu cabridinho. Em matéria de peito, eu te conheço bem. Dois cinquenta para cada e os dois eu matassem. E agora, ladies and gentlemen, boys and girls, A Batalha do Século. E agora, com vocês. Ela, de um lado, do engenhar o Numer. Ela que já fez o leão do Numer babá. Ela que é a rainha do Numer. Uma legião de fãs do ponto do 4-5-6. é a Dona Jojo Pintola! Petim, petim! Olha, Dona Jo. Aquece, aquece. Isso aí. Hoje o combate vai ser fatal. A multidão enlouquece. Todos querem tirar a roupa. Todos querem mostrar os seus mamilos. É isso, Zé? Oi? Não, se comporta. Olha só. Muito bem, agora, deste lado. Ela que tem um pesão 48, bate um bolão. É o furacão do Neu! Lançada de palmas! Aqui. Tu acha mesmo que eu devo doer com a minha comad? Nada de arregar agora, hein, madrinha? Agora a gente vai até o fim. Ai, ué! Peraí. O que a Carolzinha tá fazendo ali com a minha concorrente? Sei lá, não liga pra isso não, Dona Jojo. Aquece, aquece. E agora com vocês, o mexilhão mais incandescente, Terezinha Quebra Sete Barracos! PT? Eu, própria, Tereza Tizinho, dona do mexilhão fumegante, e ex-cumade da minha comad, ei! Como assim, ex-cumade da sua comad? Pode cancelar tudo que não vai ter, mas é, combate não. Cancelado. O que que é? Tá peidando pra mim? Tá com medo agora que não vai lutar? Ah, não foi tu mesmo que disse que agora a única rainha do mundo, do Ceró, é você? Pô, gente, eu não falei nada disso, eu simplesmente levei a minha turma da faculdade pra conhecer o baile funk do Ceró. Terezinha, eu te amo. Na hora de falar que amo, eu também te amo. Pô, louca, gente. Olha, eu te amo, cumade. Eu real confesso, minha cumade, eu não convidei você pra ir junto com a gente, porque senão minha turma só ia ter olhos pra você, meu amor, porque você é você, gostosa. Isso é verdade mesmo, que aí eles iam ficar olhando mesmo pro meu tamborzão, é verdade. Não é não, não. Perdão, cumade, eu não valho um centavo. Ó, falar em dinheiro, isso é uma sacanagem, sabe o que que foi? Pô, quer vir, gastou o maior dinheiro pra armar esse circo aqui, ninguém vai usar. Esquenta a cabeça com isso não, Zebe. Isso aqui foi tudo multishow que pagou. Pois é, só que eu não deixei a oportunidade, pô. Perdi a galinha dos peitos e os ovos de ouro. Não, mas não fica assim, não, sabe por quê? A Terezinha ficou boladona? A Terezinha ficou boladona! A dona Jo deixou o sucesso subir na cabeça? A dona Jo deixou o sucesso subir na cabeça! Mas o que importa aqui é a amizade, gente, é o amor, é o carinho, isso aqui é o que prevalece, entendeu? A gente não tem mais nada pra fazer. Cara, tu fala, Moís, apareceu uma palestra agora, aí, tu mandou bem, cara. Vamos nessa aqui pra gente, já acabou. Minha comade, sabe qual foi o mal entendido aqui? Foi aquele Juninho Play que veio aqui no meu ouvido, fuzilou, disse que você tava falando que eu era bunda mole, entendeu? Que eu era velha, tudo culpa dele. Comade, eu juro pelo meu mestilhão, que é o meu maior bem precioso. Eu não falei isso. Cadê aquele toco de amarraburro? Cadê aquele picozinho de papo? Qual foi? Perdi alguma coisa? Vou perguntar de novo. Pergunta. Perdi alguma coisa? Perdeu, sim. Perdeu a noção do perigo. Rivalidade feminina não tá com nada. Tu vacilou feio, Juninho. O que é isso? Eu só queria ver o duelo bombar mesmo. Uma parada pra ser bom pra todo mundo. Pensei em geral, bradinho. Perdiu, Juninho. Ele é maravilhoso no peito. Quer dizer, ele é bom. Juninho é bom. Ele tem, tem. Ele é bom. Ele é bom. Que isso? Cuidado aí com as paradas que você fala, que eu acabo ficando tímida aqui, maior galera aí assistindo. Tietê, depois eu preciso te agradecer pelo ter me ensinado fumar. Não preciso agradecer não pela cara de vocês, eu sei que vocês estavam catrancando lá atrás. Quem? Nada febre. Aí, já que não vai rolar duelo, vocês duas podiam fazer um feat. O feat das Kumades. Eu topo. Vamos fazer os feat da Kumades sim. Mas você, duas, vai participar. E Juninho e Preto também. Topa? Então aí, solta o som, DJ. Bem! Bom dia, Brasil. Bom dia, meu meia. Bom dia a todo mundo que já entregou as suas quentinhas e está como? Livre, leve, solta, que nem Jo. Dona Jo. É, a Kumade está animada. Parece até que viu o passarinho amarelo. Não seria passarinho verde? Não, Kumade. É que esse teu passarinho verde está voando há muito tempo. Ele madurou, agora ele está amarelo. Vem cá, você está me gongando e me chamando de velha? Nunca. Quando que eu vou chamar minha Kumade de velha? Kumade, tu é experiente. E mulher experiente é que faz comida boa. E é por causa disso que eu estou feliz hoje. Ganhei um presente. Kumade, fala para mim, tu ganhou uma comida boa. Fala para mim, tu está doida para esperar para o povo que tu... Fala, Kumade, desembucha. Ai, quem dela que fosse isso? Mas tem a ver com comida, né? Eu ganhei um jantar para o dia dos namorados com direito a vinho e luz de vela. Tudo grátis. Olha ela! Comida grátis, meu amor. Até injeção na testa. Kumade, fala para mim. Tu está cheio de novinho querendo ir contigo, tá não? Mas o que eu escolhi, você acredita que ele me deu o furo? E agora eu fiquei sozinha. E aí, tu sabe que nós somos praticamente irmãs. Tu sabe que você é meu fechamento e minha parceira. Pega um dos meus bosses, pode levar qualquer um deles. Só no escangalho. Só no devolver, mandar lavar direitinho e devolve. Assim, Terezinha, não quero sair com Bebeto, nem com Reginel, não. Se fosse o caso, eu preferiria sair com você do que com eles. Kumade, pelo amor de Deus, eu sei que eu estou gostosa. Te controla, Kumade. Te controla. Ai, que mente poluída sua. Nós somos amigas, eu não gosto, tá? Ah, tá. Eu sou amiga das batedoras de bife, mas eu não gosto bater o bife. Fecha atenção. Se fosse assim, se ao invés de servir e fosse uma perdeja, eu ia contigo. Está me entendendo? Mas não é. Kumade, você tem que se animar. Homem é igual biscoito. Vai, um vem dezoito. Será, menina? Eu dispensei todos eles. E agora, será? Kumade, há quantos anos nós moramos aqui? Ih! A gente já viajamos, já voltamos. E essa porta é milagrosa. É? Quando a gente fala, o negócio entra por essa porta dentro. Já entrou o Péric por aqui, já entrou o Diogo Nogueira por aqui, já entrou o Nelezia por aqui, já entrou gente aberta. Entrou, Kumade? Entrou. Você quer dizer o que com isso? Ei! Vou sair. Hã? Vai entrar um filé gostoso pra tu. Tu duvida? Duvido. Kumade, ó, estou indo, hein? Vai entrar um... Oêpa! Tu crê, Kumade? Eu creio. Então vai entrar um homem gostoso ali, ó. Vamos ver. Estou até demorando a sair, porque o homem que vem vai ser delicioso. Estou indo, hein, Kumade? Tá, vai, Kumade. Até parece que vai aparecer um novinho, um príncipe encantado pra mim aqui, gente. Eu, hein? Abandonada por você, Apaixonada por você, Nem outro porto ou outro cais, Sobrevivendo aos temporais. Essa paixão ainda me guia, Dona Jô! Eu tô me sentindo completamente abandonada, largada, eu tô mais triste que drag queen na chuva, Jô. Ah, mas por quê, meu amor? A Leandro foi pro encontro anual das cubanas lá em Maricá, só volta amanhã. Ah, vai, Ferginando. Que drama é esse? Ele só foi até ali em Maricá e amanhã já volta. Foi porque eu não queria passar o dia dos namorados sozinha, né? Claro, dia dos namorados. Ai, eu tive uma ideia aqui maravilhosa. Você aceita passar o dia dos namorados com o Elzinha aqui? Tá louca? Eu não colo velcro não, meu amor. Mulher com mulher da Jacá? É. É, você sabe muito bem. É, mas você é muito mal agradecido, tá? Porque eu te convidava pra um jantar com direito à luz de velas, entendeu? Vinho. E você tá aí me gongando, ah. Que ótimo! Mas vai tocar chimbalaê também? Que é o que falta, né, Dona Jô? Que isso, Dona Jô? Eu tenho uma reputação a zelar e não a zerar, né? Eu não posso ser vista por aí jantando com uma racha, não, tá doida? Eu não trabalho com aracnídeos. Você é muito mal agradecido, isso sim, tá? Vamos fazer o seguinte, olha só, eu vou dar uma circulada aí, vou procurar uma coisa melhor. Se eu não conseguir nada, eu volto aqui pra você e a gente fecha isso. Mas tudo na encolha, hein? Não vai me expor não, hein, Jô? O pessoal daqui é fofoqueiro. Ficou feliz? Nossa, felicíssimo. Você não imagina quanto. Olha a minha cara de felicidade. Ah, meu amor, aqui a gente trabalha com sororidade, tá? Ninguém larga a mão de ninguém. Vai lá, Bebeto, você vai lá e vai mandar a real pra Dona Agnes, é isso mesmo, vamos lá. Ô, Dona Agnes, olha só, eu preciso ter uma conversa séria com a senhora. Fiz o quê, menino? O que é isso? Fiz o quê? Tá falando o quê aí? Eu tô até com soluço, tá vendo? Você era bebê, eu vi o todo? Não, tá vendo a água aqui? Claro que eu vim todo, eu me ouvi o todo, comi aquele peixe todo também. A senhora comeu o peixe todo, Dona Agnes. Olha, eu tô com o peixe saindo pela boca, no rabo. Nossa senhora, tá uma loucura. A comida, tudo certo, a comida é pecado, você sabe disso, né? Ô, Dona Agnes, é o seguinte, é porque eu e a senhora, a senhora e eu, eu acho até que podia rolar um lance legal. A gente até se encaixa perfeitamente, né? Mas acontece que eu sou completamente apaixonado pelo ATT. Você é mesmo muito, muito sem noção. Ai, Bebeto, no dia que homem for dinheiro, você é troco. Bebeto, pra sensação, eu nunca quis nada com você, meu irmão. Eu não tive a menor intenção de namorar com você, Bebeto, que isso? Como assim? Eu tava tão na cara o interesse da senhora por mim, Dona Agnes? Nada disso, eu queria tirar umas fotos, pra poder colorir o Instagram, fazer ciúme com as minhas amigas solteiras, porque, ó, tá uma falta de homem no mercado, os bons vão tomar, do resto tem defeito, eu tô bichado. Não quer dizer que a senhora me usou? Usei, Bebeto, usei um pouquinho só, Bebeto. Você até gostou, imagina, ó. Mas fica assim, não, da próxima vez, eu uso o outro, que vai que você se apaixona, né? Ai, Bebeto, deixa eu ir embora, que eu acho que esse peixe me fez um pouco de mal, esse peixe me deu, nossa, me deu na quesina, sabia? Vai, agora que eu entendi tudo. Nossa senhora, tá girando tudo, sabia? Vai com cuidado aí, tá? Vou, 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 você deixa. Cuidado pra não tropeçar. Não, eu acho que o peixe, na verdade, deixou-me assim. Mas fica tranquilo, que Dona Agnes, e o iô-iô, é assim, é como o iô-iô. Ela vai, mas ela sempre volta. Vai, 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 Dona iô-iô, vai. Ah, Dona iô-iô. Caramba, acho que ela levou meu cartão. Não, não, adiota, que eu não te perdoo. Não, adiota, não. Não, não, meu amor. N, tio, não. Vou soletar pra tu. N, é, N, tio, não. Pô, meu amor, foi um momento de desespero, caramba. Peraí, peraí, eu posso saber o que tá acontecendo aqui? Esse sujeito, este camarada, mentiu pra mim. Não tinha sonho nenhum. Tu é muito safado mesmo, tá, Regiliano? É, você bem sabe, cada um faz o que pode, você sabe. Vem cá, TT, como é que tu descobriu? Na hora do catranco, por cima dele, peguei o meu chinelo, pá. Aí ele já, pra trás. Aí fez assim, com a chaveira, ia ser a vaca. Aí ele pegou pra mim. Se ele tivesse cabeça de tizil, a gente só ia sair daquele quarto lá na próxima temporada. Você vai me entender. Tizil, cara, o sarrafo é muito lá no alto. Não é o sarrafo que tá no alto, você que tá pulando baixo demais, tá bom? Eu quero saber como é que você descobriu o apelido íntimo da TT. Naquela fita, VHS, né? E mais umas coisas aí que eu não posso falar no horário, porque é coisa cabeluda, assim. Então, você viu o tizil chamando ela de bombom trufado? Foi na fita? Foi. Fique sabendo você, Regiliano, que isso aí é invasão de privacidade. Se eu fosse um policial, eu te dava voz de prisão agora mesmo. Ah, fala sério, vai me dar voz de prisão? Tu prende alguém, rapaz? Olha pra tua cara, olha pra você. Eu, hein? Não é nada disso. Acabei de cantar tudo isso. Ainda bem que tu não é. Ah, eu teria que me falar. Eu não sei. Ó, fique sabendo você, Regiliano, que isso daí é uma tremenda invasão de privacidade, tá bom? Se eu fosse um policial, eu te dava voz de prisão agora. Ah, mas ainda bem que tu não é. Regiliano, e cadê a fita? A fita? É. Pô, eu acho que eu deixei lá no quarto. Ih... Que horror! Gente! Que horror! O que que é isso aqui? Diga... Onde clica em desver? Tem como clicar em desver? Porque assim, eu não merecia ter visto isso. Cardinado, fala pra mim. Tu vê a trilogia do mexilhão? Ai, gente, eu vomitei o tempo inteiro. Eu vomitei a Billy, viado. Eu fiquei igual aquela menina do exorcista, Lobianco. Me ajuda, como é que faz pra desver isso daqui, gente? Olha, isso aqui é Deep Web, tá? Você me deve um ano de terapia. Não, eu posso te dar um ano de terapinga. Quer que, ó, terapinga boa. Ferdinando! Eu e Kevinho temos uma coisa muito séria pra falar com você. Se prepara, Ferdinando. Sabe o que eu acabei de lembrar? A senhora me dá licença, mas eu tava procurando o Ferdinando. Mas a gente pode procurar ele junto. Vem cá, pé bonito. Deixa eu ver esse pezinho. Mostra pra titia, mostra. Dona Jo, alguém entra aqui. Vai, vai. É que eu quero ver. Vai, vai, vai. O que que é isso, gente? Não, peraí. Nossa! Peraí. Este programa é o Bike Color Finistampa 2. Pereirão, Pereirão 2, é isso? Ih, o quê que é isso? O quê, Águia? Vocês estão muito orgulhosas das comadres aqui. Desentupimos tudo. Desentupimos, consertamos. Porque nós somos o quê? Comadre. Ah, não sei. Nós somos amantes de aluguel. Vocês não vão ser amantes de ninguém. Ah, a pessoa que eu fico enziada é invejosa. Seca a pimenteira, olho o grande dos infernos. Fica o quê, você? Aí, enziada, enziada, comigo. É dela que eu tenho. O Marcos, deixa ela falar, vamos falar outro assunto aqui. Você tem que falar com o Ferdinando, que é pra ele não entupir mais a pia. É, com o Ferdinando e com você também, né? Porque você também entupiu a pia, tá? Não vem, não. Agora, por falar em Ferdinando, cadê ele? Ah, eu também quero saber onde é que tá o Ferdinando na Júlia. Porque só hoje ele conseguiu arruinar todas as minhas opções de carreira. Gente, adorei o coelhinho. Se eu fosse como tu, tirava a mão do bolso e botava a mão no coelhinho. Gente, eu não acredito. Eu me acertei com o Délio, ele me prestou a cenoura taluda dele e a fantasia de coelhinho tá tudo bem. Agora, eu tô curiosa. O que é que tu vai fazer com essa cenoura? É. Nem te conto, tá? Meu bem. Ah, gente, chega, 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 chega. Peraí, ô, Ferdinando, eu quero levar um papo sério contigo. Do nada ficou irritadíssimo. O que é isso? Deixa elas saírem, deixa as rachas saírem, que a gente depois resolve que vem você. Olha aqui, as rachas somos nós, tá? Tá, querida? Não vamos sair, não, vamos ficar aqui, eu quero ver barraco. O que é isso? Barraco! 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 Vai! Ó, Ferdinando, quando você mandou aquelas fotos lá, você nem pensou em mim, você sabia que você me prejudicou? Tá todo mundo falando de mim nos WhatsApp do Cerol aí? E se o senhor Flores descobrir isso? Se ele ficar sabendo, eu tô enrolado, porque o senhor Flores é muito sistemático, ele vai me demitir na hora. Só falando... Meu Deus do céu, eu sou Flores. É o seu Flores? Eu não quero ouvir. Peraí. Atende, vai, codaxe, hein? Atende, menino. Peraí, peraí, peraí. Esse seu Flores, por acaso, é o Tenente Gabriel Flores? É, é ele mesmo. A senhora conhece, dona... Querido, se conheço. Ai, meu bem, de outros calendários. Querido, ele serviu com o Sassá, meu falecido. A gente viajou muito, sabe? E a gente brincou muito de calendários de outras décadas. Olha, eu tenho vários nudes dele aqui. Quer ver? Eu quero, eu quero. Ah, então passa no grupo. Olha, olha no grupo. Agora tá um, dois e... Opa! Nossa! Comado esse daqui não é lá do teu livro? Ei, menino, só que ele tá mais novinho, né? Gente, o Gabriel Flores. Eu tenho o calendário dele todinho. Conheço. Mas posso falar? Prefiro muito mais você. Eu também. Eu sou o Flores de novo, gente. Agora ele mandou uma mensagem. Coragem. Vocês podem ouvir comigo? Coragem. Aí, Kevinho. Eu recebi umas fotos suas aqui, posando nu pra um calendário. Gostei, tem mais? Depois me passa que eu vou mandar pros caras lá do estúdio. Estamos fazendo um calendário novo só dos Vigia agora. Os Vigia Magia 2021. Depois passa da minha sala pra gente conversar. Viu? Se deu bem, vai até ser promovido. Eu não tô nem acreditando nisso aqui, não. Me deu até um alívio agora, o seu Flores. Gente, olha só. Vamos fazer o seguinte. Eu não quero nunca mais falar de negócio de modelo e nem muito mesmo de negócio de foto. E essas fotos que circularam aí hoje, se vocês puderem guardar elas entre a gente, eu agradeço. Depender de mim, São Túbalo. É pra gente mais ou menos, né, querido? Agora sim, se você vai mesmo encerrar sua carreira, pelo menos tira a camisa e faz um último desfile pra plateia. Desfilar! 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 Stop! 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 Não vai haver desfile nenhum aqui antes de um profissional de verdade. Salta o som, João!